Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included, a nossa base do verão está chegando, né, e está chegando mesmo, quer dizer, não está mais chegando, agora já está tranquilo, já, opa, esse, como é que eu vou dar aqui energia aqui para esses caras aqui, deixa eu puxar para cá, porque esse aqui já, já zoou o esquema, né, tem que começar a puxar logo essa, essa água aqui lá para cima, porque, porque, deixa eu cancelar esse aqui, aí, porque, precisa aumentar essa pressão aqui e preciso começar a trazer calor para cá para cima, né, tem pouco calor aqui, já, já, a gente vai começar a distribuir melhor esse calor, falando isso tem uma cacetada aqui de, de vulcão ainda para trabalhar, né, eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer com eles, mas a parte boa, que eu, pelo, pelo que eu percebi aqui, é que não tem vazamento de temperatura em lugar nenhum, isso deu para perceber, né, não sei aqui como é que está a situação, mas aparentemente não tem vazamento de temperatura, vamos lá, eu quero finalizar logo a sala do vapor hoje, repetir esse setup aqui do outro lado, né, para a gente ter duas frentes de trabalho e eu acho que acabou o meu, o meu, é bem possível que tenha acabado o meu fóssil, show, atrás de fóssil, escava aqui, escava aqui, aqui, aqui também, se cair aqui eles não pegam, né, então nem escava aqui não, apesar que eu vou, deixa eu ver se eu vou entrar aqui, é, eu vou entrar aqui, vou entrar aqui, aí aqui eu consigo escavar tudo, dessa forma, né, começar a pegar fóssil para continuar a minha produção de aço aí, incessante, pode escavar aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, tem bastante fóssil ainda pelo mapa, não estou muito preocupado com isso não, em termos de quantidade, né, mas uma hora esse fóssil acaba, né, eu tenho que fazer minha própria produção de cal com os caranguejos, mas por enquanto tem bastante, olha a quantidade de água que já tem aqui, porque eu não consegui subir a temperatura ainda aqui da, da sala do vapor, vamos lá, vamos repetir o setup lá do outro lado, é uma beleza isso, né, porque, como eu falei, a gente não consegue, infelizmente, espelhar uma blueprint, aí tem que ficar nessa brincadeira aqui, isso aqui vem para cá, certinho, aí depois vem um armazenador, dessa forma, e por fim, um esmagador de rocha, tem que tomar muito cuidado com isso que eu estou fazendo aqui, porque, como está para o outro lado, pode ser que tenha algum problema, esse cara aqui, ele tem que ficar aqui, né, aí, boa, boa, é isso mesmo, aí o fio aqui, é que eu tenho um probleminha com o fio, deixa eu já puxar aqui um pouco mais para baixo, porque esse fio aqui é o fio que carrega as baterias, eu fiz ele aqui, mas eu vou ter que meter uma ponte aqui, não vai ter jeito não, uma ponte aqui e outra aqui, dessa forma, vamos puxar para cá, aqui e aqui, e aqui, a parte do, dos canos, como é que eu fiz do lado de lá, tá, linha reta e o que tiver de espaço aqui eu uso aqui em cima, sem problema, uma linha reta para cá, outra para cá, aí a saída é por aqui, passinha aqui, porque só tem um caminho, né, é o que tem para hoje, esse espaço aqui, a saída vem para cá e a entrada vem para cá, dessa forma, certinho, essa parte aqui está ok, essa turbina vai ficar por aqui mesmo, produção do ferro está ok, beleza, estão trabalhando já aqui na produção de, já estão trazendo fósforo para cá, uma tonelada, ele está sendo automaticamente abastecido, então está tudo certo, deixa eu dar uma olhada na criação do Drac, eu comecei lá e não terminei, né, aqui eu tenho que colocar para transportar tudo que tiver aqui dentro, só que numa sub 1, né, não precisa ser uma prioridade alta não, por quê? Porque o ovo, ele é suprir, né, o ovo ele está com a tarefa de suprir aqui, se eu não me engano, então ele sempre vai estar acima do carregador de transporte, que é uma tarefa de armazenagem o carregador de transporte, mas como eu não tenho exatamente certeza se é isso mesmo, vamos disponibilizar para cair aqui o material todo, fica disponível lá, certo, e aqui é só isso mesmo, configuração, é que eu preciso fazer isso logo, porque tem ovos aqui dentro, e aí se passar, se colocar mais um ovo aqui dentro, aí já vai zoar aqui dentro, deve começar a tirar os ovos daqui, aí fora isso aqui eu preciso tirar esses dois blocos, certinho, beleza, deixa eu ver se está chegando algum duplicante aqui, vamos ver, escolho o modelo, aí não rola, flatulenta é zoado demais, tá, o Otávio vai entrar, e não vai ser o Otávio, vai ser o nosso amigo Codex, valeu Codex, obrigado mano por apoiar o canal, seja muito bem-vindo, cara, medicamento diminuído, não tem problema, eu gosto de pecuária, mas o mais importante é que ele tem 9 de atlético, aí ele já pode entrar já vestindo traje e que se dane, vai para o abraço, só vou dar aqui a tarefa aqui para ele, cadê ele, vai começar com o carregamento, né, onde todo mundo começa, pronto, e aí ele já praticamente não vai ter debuff aí, que ele entrou com mais 9, o bichão é ligeirão, beleza, já estão construindo aqui, tudo ok, como é que é a minha comida? Ah, tranquilo, eu tenho 1 milhão de caloria de churrasco, por que eu tenho tudo isso de caloria de churrasco? É por causa das... acho que é por causa dos doçouros aqui, viu, porque eles estão sendo transformados em lagalarta aqui, olha lá, tome, eu acabei de pegar fazendo, isso aqui está acontecendo o tempo todo, né, e aí sai daqui a carne, já vai lá para o sistema, aqui não está automático ainda, né, eu falei que ia fazer, só não está automático ainda, o ideal era trazer a criação do doçouro para cá, né, porque aí já cairia todos os ovos aqui, o certo mesmo era já cair todos os ovos aqui, esse misturador de criatura carrega muito devagar, né, um por ciclo é muito lento, mas é uma ótima ferramenta aí para dar esse estouro na produção de carne. Olha o tanto de doçouro que tem aqui em cima, dentro da... nossa, deixa eu pegar essa toupeira aqui antes que eu esqueça, vou levar ela para lá, para onde ela teria que estar, vamos lá, deixa eu arrumar isso aqui, ó, isso aqui eu vou trocar por estruturas, né, tem alguma outra estrutura aqui no caminho, não, Então, estruturas, vou remover, assim, e vou trocar isso aqui por um poste de bombeiro. Pode ser de cobre, porque o meu alumínio é mais importante para outras coisas, dá para construir aqui ou não? Opa, aqui não, aqui é muito quente, aí, boa. Os duplicantes continuam acessando essa área superior aqui, né, sem traje, mas não tem problema não. É porque eu quero ainda expandir a base mais para cima, só que tem um pequeno probleminha aqui, né. Quero pegar até a parte de baixo desse vulcão aqui, ó, mais ou menos uns dois de altura dele para baixo, quero pegar daqui para baixo a base segura, né, quero pegar daqui para baixo. Nossa, ai caramba, eu desconstruí aqui, ó, o adaptador. Eita, passei o negócio ali, o adaptador estava no meio do caminho. Alguém precisa construir isso aqui urgente, está sem energia do lado de lá inteiro, certo? E vamos pôr uma sub 10 aqui nessa construção das escadas, porque eu vou mudar essa área aqui. Aqui eu vou colocar algumas portas, que vão ficar abertas o tempo inteiro, não vai atrapalhar em nada. Cabe uma, duas, três, quatro, se eu colocar assim, cabe... Uma, duas, três, quatro, cinco, de qualquer maneira vai sobrar um dos dois lados. Bom, todas vão ficar abertas. Dessa forma, aí isso aqui vai virar uma sala e eu posso colocar aqui dentro aqui algumas decorações. Posso pôr um vaso, posso pôr quadros, posso pôr o que eu quiser aqui. Quer dizer, o que eu quiser não, né? Qualquer coisa que fique suspensa. Isso aqui fica aqui, fica. E amálguma de ouro, né? Seguir para colocar, coloca alguma coisa, dá bastante decoração. Aí aqui dentro já vira. Só que eu tenho que trocar, seria ideal... Não precisa trocar nada, na verdade, aqui está tudo... Está tudo livre. Como é que é o bloco de malha de amálguma de ouro? Agora eu fiquei curioso. Olha o poste de bombeiro, todo detonado. Deixa eu fazer ele completo agora. Aí, garoto. Certinho essa saída aqui, não existe mais. Perfeito. Acho que eu já posso começar a mudar essa fiação aqui, né? Já demorou, para falar a verdade. Talvez aqui... É, aqui a maior parte do dano é porque... Na verdade não tem dano, né? Que aqui é o fio mesmo que é muito fraco. Vamos começar a arrancar esses fios tudo aqui, que está desnecessário. Isso aqui é uma lâmpada, ok? Não tem problema, aqui era onde eu cozinhava. Os trajes... A gente vai mudar também. Posição dos trajes... Vai passar a ser com esse aqui. Acabou o meu ferro, hein? Os trajes vão passar a ser aqui. E a ponte vai aqui. Olha o vapor acabando. Porque eu não estou aquecendo aqui dentro. Ainda bem que esse lado aqui está garantido, né? Acho que já virou uma sala aqui, vamos ver. Não, ainda não construí as decorações. Mas essas portas são todas abertas. Copie e cola as configurações. Dessa forma. Aumentar essa sub aqui. E essa aqui também. De construção. É, esse fio aqui não dá para usar porque... Seria besteira usar nessa área aqui. Então... Vou puxar daqui. Poderia dar esse aqui para... Ah, já foi. Que eles alcançam, tranquilo. Em cima e embaixo. E aí eu começo a espalhar agora... Essas áreas de construção. E vou separando os... Os circuitos. Isso aqui já vai dar uma bela desafogada já desse lado. Outro lado é a mesma coisa. Posso subir ainda mais uma vez. Vou tirar uma foto... Daqui até... Aqui. Um... Acho que um só está bom. Dois. É esse último aqui que eu tiro fora. Os aplicantes já chegaram para construir já. Olha que está a temperatura aqui. Eita, aqui desceu um... Calorzinho aqui do... Cento e poucos graus. Acho que não vai ter problema não. Temperatura da base... Me parece que derreteu o fio ali embaixo ali porque acabou o vapor, mas o vapor já voltou de uma vez. Olha o vapor estourou de novo aqui. Uma bomba de vapor. Mas derreteu o fio, certeza. Falei? Aqui, olha. Deixa eu fazer de aço só nessa parte aqui. Aqui perto do... Resfriador aquático porque a base voltou a esquentar. Porque esse cara aqui é o que resfria a base. Fazer o forninho aqui da Giovanna. Aqui. Automação. Placa de pressão. Apesar que eu acho que eu tenho... Carbono refinado aí até o final da base. É muito carbono refinado eu tenho. Deixa eu acelerar esse lado de cá. Aí eu já corto esse fio aqui. Para essa zoeira aqui. Se consegue... O que está acontecendo aqui? Nada, né? Porque já está desligado. Está com medo dessa automação. Eu não ter desligado essa automação, mas eu desliguei sim. Que vocês construíssem do lado de cá, né? Porque vocês estão do lado de lá ainda. Ninguém quer trabalhar nessa bagaça mesmo. E o Mauro sacou do ronco mesmo. Não está nem aí. Vamos ver se completou a sala. Agora completou uma sala. Vamos botar aqui... Colocar o... Plorosporo, né? Todas as duas aguentam mais temperatura. Essa aqui vai de 20 a 50. Planta essa. E na outra planta essa. Pronto. Essa aqui já virou uma sala de recriação. Beleza. Aí, boa. Agora eu desconecto aqui, ó. Na verdade, eu vou desconectar aqui, ó. E aí, isso aqui fica sendo alimentado por esse lado. Pronto. Isso aqui eu já desafoguei boa parte. Esse fio aqui. Que já... Aos pouquinhos aí vai consertando, né? Então, eu estava dando uma olhada aqui. É... Tem uma falha no projeto. Tem uma falha no projeto aqui. Não é tão grave assim. Porque mesmo assim funciona. Mas vocês já devem estar percebendo ali, né? Os pacotes indo e voltando. Eu esqueci de pôr uma ponte aqui, ó. Aqui deveria ser uma ponte, ó. Nesse local. Porque ele fica tentando ir para os dois lados. Está vendo aqui? Ele fica tentando vir para cá. E aí, depois, ele tenta vir para cá. É o que eu falei. De fato, não... Tipo, atrasa um pouco. Mas pelo hate que o vulcão libera. E pelo tamanho da sala. Não está influenciando tanto assim. Mas aqui era para ter uma ponte daqui para cá. Para ter um fluxo constante aqui de material. Acontece. E aqui é o seguinte. Esse cara aqui, eu vou arrancar ele fora. Porque a minha ideia é trazer os trajes para o lado de fora. Então, eu vou quebrar tudo isso aqui. E quebrar tudo isso aqui, ó. Arrumar essa parte aqui. Porque eu vou ter que jogar para baixo aqui. É... Porque eu quero mudar meus trajes de local. Eu quero que os trajes fiquem do lado de fora. Eu quero que os trajes fiquem do lado de fora. É claro que eu vou expandir a saída para os duplicantes. Segura, né? Vou expandir uma saída segura. Mas eu não quero mais que fiquem os trajes aqui na parte de dentro, não. Porque eu quero automatizar o conserto dos trajes. Chegou mais um dupe. É. Nada de bom. Aí, beleza. Está começando a carregar todo o material. Vai demorar um pouquinho, porque tem bastante coisa aqui. Olha, está vendo? Já tem dois ovos aqui dentro. Ah, não. Tem um só agora. Se botar mais um, já eles ficam apertados, né? Está valendo como sala ainda? Está, né? Está. 96 de tamanho. Beleza. Tamanho máximo. E, para falar a verdade, eu ainda não decidi o que eu vou aprontar com esse cara aqui, viu? Ainda não faço ideia ainda, mas eu não vou poder puxar para cima a turbina. Tá? Porque se a minha ideia... É puxar aqui em linha reta, ó. Para colocar uma área de trajes. Então, essa aqui vai ser a área que eu vou trabalhar mais ou menos, ó. Tipo, mais ou menos até aqui. Eu já vou até construir para cá. Porque conforme eles forem deletando, eu vou arrumando aqui. Esses fios aqui podem arrancar tudo. Isso aqui é o fio da turbina, né? Pode arrancar aqui já. Depois eu vou decidir como é que vai ficar esse negócio. Mas vai ter que ir para baixo. Vou ter que mudar o esquema aqui. Não cabe uma turbina aqui. Vamos ver, vamos ver. Está pronto. Depois vamos ver o que está pronto. Por enquanto, eu não estou muito preocupado, porque tem muito enxofre. Então... E o enxofre já nem é mais minha fonte principal de alimentação. Aqui, a cagada. Aqui, ó. Isso aqui é cagada. Tem tanta água aqui. E esse vulcão, ele... Está aí rompendo, mas ele não está mais por causa da quantidade de água, né? Que eu coloquei aqui. Deixa eu ver para onde eu posso mandar essa água. Eles têm acesso aqui? Tem. Entra aqui, meu filho. E depois manda essa água para cá, junto com aquela outra. Pronto. Aí, já estão escavando. Tem uma bomba de aço aqui vacilando. Eu nem posso ainda abusar muito da... Hum, sabe o que eu deveria estar fazendo? Eu deveria estar atualizando os geradores agora. Melhorar a minha eficiência energética através do hidrogênio. Ops, está faltando água aqui. Cadê a água daqui? Acho que eu vou mudar essa água que eu quero trazer para a sala do vapor para cá, hein? É muita água. Ah, só faltou o cabo aqui, ó. Estou gastando tanto material que não está dando conta. Ó, começaram a construir o lado de cá já. Tá bom. Olha o duplicante onde se prendeu. Ai, meu filho, sai daí. E aí, agora essa área aqui pode abrir. E aí, do outro lado, a mesma ideia. Tem que ser isolada aqui, né? Ixi, Maria, sobrou um monte de petróleo aqui dentro dos canos. Essas tubulações aqui. Tem que arrancar tudo. O que era essa aqui? Ah, eu levei petróleo lá para cima, né? É verdade. Foi para baixar a temperatura do resfriador aquático, senão eu ia quebrar o cano. Agora que eu lembrei. Ah, eu tenho um pós de bombeiro lá de cá. Agora eu vou ter um pós de bombeiro lá de cá. Essa bomba aqui também não existe mais. Todas as estruturas nessa reta, menos aqui. Aí, boa. Dessa vez eu estava ligeiro. Beleza, está valendo aqui como sala mesmo. Olha o bloco de malha de ouro. Como é que é de amar alguma de ouro? Porque atualmente eu só tenho chumbo mesmo para atualizar. E urânio empobrecido. Mas eu tenho muito chumbo e ainda tenho muito para escavar. Então, vai no chumbo mesmo, vai. Pode atualizar os geradores com chumbo. Não tem problema, não. E eu falei da água e não vim trazer água para cá, né? Cadê? Onde é que eu... Ficou dormente aqui? O que aconteceu? Dormente, é isso, mano. É, preciso organizar o meu filtro. Meu filtro para todos os fins, né? Eu... É... Eu não sei se eu ia colocar ele. Acho que eu vou colocar aqui, ó. A parte da filtragem. E aí eu isolo essa parte aqui. Aí eu consigo filtrar 20 quilos por segundo, né? Eu faço duas entradas. E consigo filtrar 20 quilos por segundo de água. Essa altura aqui acho que é boa o suficiente. E ainda sobra duas laterais ainda aqui para eu fazer alguma coisa. Que aí fica como saída de duplicante. Mas realmente me parece uma boa ideia trazer esta água para o meu sistema principal. E é o que eu farei neste momento. Como é que ela vai entrar aqui agora? Está cheio de cano. Eu vou entrar por cima aqui depois. Provavelmente eu vou construir alguma coisa nessa área. Então... Aqui assim. Porque aquela água ali embaixo lá, ela está fresquinha. E é muita água que tem lá. Olha aqui, ó. Pode começar a bombear. E pode começar a construir esse cano aqui. Né? Que eu não posso parar. Que o hidrogênio já está regando já. Deixa eu ver como é que está a situação aqui. Eita! Acabou. Espera aí. Espera aí, gente. Não pode parar esse hidrogênio assim não. Deixa eu abrir aqui. Quanto tem aqui? 7 quilos? Vamos passar um pouquinho de hidrogênio para lá. Pode parar assim não. Ficou muito tempo sem água. Quanto tempo falta para voltar isso aqui? Acho que ele acabou de entrar aí. Falta 20 ciclos. E aí eu já começo já os preparativos. Ah! É verdade. Esses trajes. Esses dois últimos trajes aqui estão atrapalhando a subida. Se eu tirar dois trajes aqui vai ficar poucos. É por isso que eu quero tirar os trajes daqui, tá? É uma área muito ruim para deixar os trajes aqui. Nesse local. Se eu tirar dois trajes de cada lado... Perderam acesso aos quartos aqui. Muito bom, Marcelo. Aí sim. Não, não perderam não. É só que eles conseguem vir por aqui. Descer aqui o posto de bombeiro. E vou remover dois trajes de cada lado agora. Para eles chegarem até a parte de baixo. E aí é bom que fica duplicante aqui na base para trabalhar. E aí eu preciso ver a parte do filtro. E movimentar esse negócio da filtragem. Né? Para começar a puxar toda essa água que está ficando espalhada pelo mapa. E aqui deu ruim. Deixa eu aumentar mais essa altura aqui. Porque senão... Não consegue passar. O importante é não parar de... De soltar líquido, né? Nos... Nos geysers. Nos vulcões. Não perder material. Hum... Esse cano aqui não passa aqui. Tem algum problema eu abrir aqui só para... Construir? Se dane, né? Tem que entrar cloro aqui. Pô, eu tiro. Não tem problema não. Inclusive eu já deveria até tirar isso aqui daqui. Por que eu deixei esse cloro aqui? Eu ia usar em mais algum lugar? Acho que não. Saiu quase nada. Pronto. Aí proíbe de novo a entrada. Aqui ainda vai ter uma área de recriação, né? Para eles. Porque esse daqui de baixo aqui não está contando como... Refeitório. Só o restaurante é só aqui. Eu tenho que remover isso aqui mesmo para falar a verdade. Mandar essa barrela para outro local. Vou colocar aqui dois dispensadores automáticos. Um aqui. E um aqui. E depois eu vou começar a tirar esse material daqui. Eu vou aumentar a sub-prioridade para... Tirar logo tudo isso aqui. É... Eu acho que não vale a pena eu tentar tirar isso aqui com a logística. Porque é muito lento. É 20 quilos. 20 quilos. É muito lento 20 quilos por segundo. Meu Deus, como é lento, mano. O duplicante meu é que está carregando duas toneladas. Deixa eu finalizar essa escada aqui. Certo? E aqui também. Aí aqui não pode ter... Isso aqui, ó. Senão eles não passam. E aumentar a prioridade aqui de construção dessa parte. Que eles estão perdendo acesso... A toa. Deu certo? Cadê a água? Chegou? Ué? O cano. Meu filho. Vou construir o cano aqui, pô. A bomba deve estar já no veneno já para puxar. Cadê? Não, ainda não está. Por que não está chegando energia aqui? Ah, legal. Voltou esses fios aqui também, ó. É, como é que pode, né? Eles construíram tudo daqui para... Olha só que engraçado. Eles construíram tudo daqui para baixo e pularam aqui, ó. Preciso colocar mais duplicantes para dormir já, já, viu? Ainda está dando conta aqui, mas... Ou não, não está chegando oxigênio. Está chegando oxigênio, sim. Avião de brinquedo. Coisa linda. É isso mesmo. Vou fazer minha área de filtragem aqui embaixo, ó. Vou começar já agora, né? Vou parar de trazer água para cá. Para me dar menos trabalho depois. Na verdade, eu vou cortar aqui e vou mandar essa água para a produção de oxigênio já daqui. Cadê? Como é que eu faço isso aqui, ó? Só conectar aqui que ela vai embora. Aí, vai embora. Vou tirar tudo isso aqui. Isso aqui também sai. Isso aqui também sai. Isso aqui também sai. Aí, aqui, nem precisa mais disso, né? Eu posso colocar em linha reta aqui o cano. Esse cara aqui sai fora. Essa saída aqui sai fora. Sai fora essa escada. Começou a limpeza. Aí, como eu vou precisar do acesso à parte superior, o que eu faço aqui? Eu construo um andaime na parte superior. Pode ser o andaime qual? Não, esse de indústria aqui é muito, muito caro. O andaime normal aqui, ó. Que aí, depois eu removo. É só para eles acessarem a parte superior ali. Pronto. Assim. Bom, a minha ideia aqui vai ser armazenar... Água, né? Muita água. Tem um grande reservatório de água potável aqui no meio. Então, eu já vou meter aqui super pressurização de água. Pode ser com... Minério de cobre. Eu poderia também colocar para fazer ferro, né? Infinitamente aqui. Só que ferro não está sendo o problema. O problema está sendo o cal, mas na verdade também não está sendo porque eu tenho tudo. Então, não precisa me preocupar com isso. Ih, não cortei aqui o cano. Esqueci. Não vai mais pingar aí dentro, não. Depois a gente põe mais vapor aí dentro. Ainda bem que eu tirei a ponte aqui, hein? Porque senão eu ia começar a levar a água para cá, para dentro do cano. Ainda bem que eu removi a ponte. Beleza, agora eu tenho um estoque de água por um bom tempo garantido. Para dar conta aí da produção de oxigênio. Voltou ao normal. Posso fechar aqui outra vez. Esses dois drecos erram ela. Vão ficar presos aí dentro? Ou não? Olha, voltaram só porque eu falei. Beleza, voltou ao normal minha produção de oxigênio. Aí, está voltando já. Oxigênio e hidrogênio. Está vendo? Um vacilozinho aqui. Mano, aí já era. Parou tudo ali a produção porque acabou essa água aqui. Minha principal fonte de água era essa aqui, né? O geyser. Agora não é mais. Vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Vou escavar essa área aqui. Esse ponto aqui vai sair. Pode desmontar. Faço a mínima ideia. Mas para ficar simétrico, né? Não dá para fazer com duas bombas. Eu teria que dividir aqui. Ou teria que colocar uma em cima da outra. Cabe? Não cabe. Não cabe. Porque aí seria uma porta aqui e outra porta aqui. Já não tem espaço. Então vou fazer dessa forma aqui. Um aqui, um aqui. Beleza, não posso pôr porta aqui. Eu também não preciso. Precisa ser essa altura? Na verdade, é preciso. Se eu for fazer com gás, assim já é o suficiente. Se eu for fazer a super pressurização com gás, assim já é o suficiente. Uma aqui, uma aqui. Seria... É. É. Eu já tomei mó espaço já aqui. Acho que é isso, né? Não sei. Vamos testar. Muito cobre no mapa. Ficaria assim. Né? Para manter com gás. Para não precisar super pressurizar com outro líquido na parte de baixo. Pode ser dessa forma. A bomba aqui, ela não precisa ser de aço. Ela pode ser de amalguma de ouro. Uma aqui, uma aqui. E aí a saída desses líquidos aqui. Eu vou garantir 20 quilos, né? De água por segundo. Então vai ser uma aqui. E uma aqui. Não tem espaço aqui, mano. Para fazer o que eu quero. Talvez eu abaixe mais um pouco essa área aqui, ó. Para poder caber o que eu quero. Porque eu preciso de dois filtros e dois dessalinizadores. Ah, lembrando que eu preciso de uma boa produção de água aqui. Porque ainda vai vir depois o trigo das neves, né? Tem o... O fruto de seda ainda também para ser plantado. Tá? Não é à toa, não. Não é... Não estou... Esbanjando, não. Não estou ostentando. Quero desconstruir tudo isso aqui. E já fechar essa porta aqui também, né? Pronto, aí. Que bonito. Quero ver explodir. Ó, a ideia é mais ou menos essa aqui. Para a gente finalizar o episódio e já vocês já ficarem com a minha visão aqui do que eu vou aprontar. Seria mais ou menos isso aqui, ó. O filtro... Porque são dois filtros e dois dessalinizadores. Então seria um filtro aqui e outro aqui no mínimo, ó. E dá certinho porque vai passar ali na cabeça da... Da turbina ali embaixo, ó. Vai ser isso mesmo. Dois filtros e dois dessalinizadores. Assim, ó. É porque não tem espaço para colocar um ao lado do outro aqui, ó. Tá vendo? É pouco espaço, ó. E eu quero isolar isso aqui, né? Então tem que ser ainda um bloco para cá. Isolar entre aspas, né? Porque os duplicantes precisam entrar aqui para retirar o sal. Isso aqui não precisa ser isolado, para falar a verdade. É que ele aquece, né? É, mas eu vou fazer por aqui. A área de filtragem mesmo. Vai ser aqui. Já defini, já. Só vou precisar mexer nessa tubulação aqui, né? Porque isso aqui também foi feito lá no comecinho, né? Essa parte aqui. Vou construir isso aqui rapidão. Que aí já... Depois eu já isolo essas portas. Sem problema. Peraí. O dessalinizador também tem três de altura, né? Ah, tá. E aí para ter uma boa... Condução aqui de... Né? Para o gás se movimentar legal aqui. Eu posso colocar... Bloco de malha. Eu não sei se eu vou isolar isso aqui ou não. Eu faria outra entrada depois. Por enquanto vamos com o bloco normal. Três de altura. Mais ou menos isso aqui. Dessa forma. Começar a trancar essas portas. Pode trancar, pode trancar. Tranca aqui. Pode construir essa última porta aqui, por gentileza. Bom, a energia... Provavelmente eu vou trazer dos dois lados. Então vai ser independente de cada sistema energético aqui. Mas como eu não vou mais voltar aqui dentro, né? Eu já preciso pelo menos colocar a energia para o lado de fora aqui das duas bombas. Pelo menos assim. Porque depois que trancar tudo isso aqui eu não volto mais, tá? E os canos de entrada aqui. Que vão ser os mesmos. Eu acho que... Eu acho que é... É, até aqui tá bom. Tem que fazer tudo com antecedência. Porque senão depois já era. Né? Se isso aqui vai esquentar tanto assim. Se meu medo é esquentar tanto assim. Provavelmente esses blocos aqui vão ter que ser adiabáticos depois. Mas eu ainda não tenho certeza. A grande questão aqui é que... É... Isso aqui não tá sendo restaurante, né? Estão perdendo um bonuzinho aí de... Eu vou tirar dois. Porque por enquanto também não tô usando tanto assim. Vou tirar dois desses bancos aqui. Vou colocar um bebedouro aqui pelo menos. Acho que o bebedouro só ocupa um espaço, né? Não, é dois mesmo. São dois. Não dá pra pôr aqui, Marcelo. Porque o bebedouro é dois pra cima, né? Por isso que... Ah, meu filho. Mas tem espaço pra todo mundo comer. É que eu tô perdendo o bônus do restaurante aqui à toa. Aí, boa. Vamos começar a trancar as portas agora. Vou trancar aqui. Pode trancar aqui. Aqui. E aqui. Eles alcançam ali em cima pra trancar, né? Alcança. Já alcançou. Certo? Tranca as duas do meio. Essas duas também podem ser trancadas. E por último, tranca as outras. Só que primeiro eu vou limpar aqui dentro, né? Tirar esse monte de material. Bom. Um, dois, três de altura. E aí aqui vai passar a ser essa altura aqui, então. Vai passar a ser essa altura aqui, então. 27 graus tá ali embaixo. Então tá tranquilo pra abrir. Né? Não preciso me preocupar com a abertura. Tá vendo? Tá mais frio a parte das turbinas do que a minha base. É brincadeira mesmo. Pode limpar essa área aqui dentro. Só ficou dióxido de carbono aqui dentro? Não. Não ficou oxigênio poluído aqui. Bom, esse dióxido de carbono aqui vai ficar todo aqui dentro. Mas esse oxigênio poluído aqui, eu acho que ele vai acabar sendo deletado. Acho que ele acaba sendo deletado. Perfeito. Tudo limpinho. Tranca aqui. E tranca aqui. Beleza, galera. Próximo episódio a gente continua com essa brincadeira aqui. A parte da filtragem e talvez a parte dos trajes. Até que eu não quero acumular dois projetos junto, não. Porque senão acaba não saindo nenhum, né? Então provavelmente a gente pega firme no filtro e no próximo. E no outro vamos para a área dos trajes. A automatização dos trajes, né? Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.